Eu sou o Cernizade, educador social aqui na Médio do Mundo e sou porto focal do gênero. Tenho trabalhado na área de divulgação da lei da violência contra a mulher. Nós criamos aqui um grupo multissetorial onde envolve-se vários setores. Dos setores que nós temos lá, temos a educação, temos o Ministério do Interior, temos a saúde, temos vários outros setores que trabalham com a mulher. Então, criamos esse grupo multissetorial. Quero poder responder com o maior afinco à questão da violência. Nós sabemos que dentro desses setores ainda não há muito trabalho que for feito. Tudo porque a lei ainda é muito miúda e que dentro disso tudo estamos a fazer uma expansão das atividades para maior divulgação da lei contra a violência da mulher. E estamos também a tentar empoderar a mulher porque temos muita mulher que ainda não tem oportunidade neste país. Temos feito capacitações, é verdade, com associações, com instituições, mas ainda preciso fazer muito porque ainda há muita falta de informação sobre os direitos da mulher. E com essas todas as associações que nós trabalhamos, também pegamos as mesmas associações, metemos dentro do grupo multissetorial, porque é o nosso papel como médicos do mundo, fortalecer essas associações. É verdade que a médicos já deu muito passo positivo, criando infraestrutura, quer as maternidades, quer na área de tratamento da saúde materna e infantil. Com essas atividades envolvêssemos os homens para também estarem a par do planeamento familiar, que é uma das melhores maneiras de poder deixar a mulher mais ou menos com a própria vontade e ela decidir também quantos filhos poderá ter. Mas isso tudo precisa ser um trabalho conjunto e muito prolongado. Trabalhamos também aqui com a associação Acodemo, que é um gabinete de atendimento a vítimas de mulheres que sofrem da violência. Nós apoiamos a Acodemo, temos a JUPJ, que também capacitámos anteriormente, só falavam do HIV, SIDA e hoje. Pusemos eles a conhecer as leis que é o problema de ultrapassarmos a feminização das doenças. Nós sabemos muito bem que o HIV tem a ver com relações sexuais e isso sobra mais para as mulheres. Mas com as leis que vamos divulgar, vamos perceber que todos eles fazem parte do mesmo problema. Os criadores, eles ainda não têm uma melhor visão com relação às violências, porque a gente sabe que nem toda mulher violentada consegue se exprimir no centro de saúde. Então nós estamos a tentar, na medida possível, através do grupo multissetorial, envolver a saúde para que dentro das consultas eles se envolvam mais e perguntem mais, questionem mais por relação a algum estado que as mulheres se apresentam no centro de saúde, porque isso também faz parte da própria violência. Então eu acho que com a capacitação do pessoal da saúde nós teríamos maior acesso para podermos diminuir questões de violência. Também estamos a pensar dentro do centro de saúde, como temos alguns gabinetes de atendimento a jovens, como estamos a pensar a falar mais do planeamento familiar de saúde sexual reprodutiva, podíamos capacitar jovens e algumas enfermeiras para poder haver um elo de ligação, coordenação com os grupos de atendimento a jovens. Então nós temos que lutar nesses âmbitos todos e precisávamos de ajuda da Médio do Mundo e dos outros parceiros. Mas a gente já agradecer a oportunidade que nos deram para estarmos aqui a falar da nossa situação. Há muita coisa, se fosse para falar tudo, podia passar todo dia, mas acho que ficou essencial e muito obrigado.